O que que os bichos fazem agora comigo voando desse jeito? Uhul! Uhul! Fala galera! ZigFundi aqui com certeza na área de Tower of Fantasy pra falar sobre a nova atualização 2.1 tá aqui galera. Então tudo mudou, tem coisa demais galera que a gente vai dar esse confere e é claro dar aquela olhada ou a primeira olhada para a grande Lin galera. Então já vamos entrar no site oficial aqui o aviso de fim de manutenção dia 22, exatamente hoje. Então a manutenção de hoje já foi encerrado, obrigado pela paciência. Já começa com nova missão de história, então capítulo 8 ou 20 a gente já vai ter aí pra poder ver e fazer. Novo mapa disponível chamado Abismo Caótico novo conteúdo explorável né, método de resolução, de quebra-cabeças, recompensa e exploração exclusiva desbloqueados com a narrativa principal. Então tem todo um conteúdo aqui nesse novo mapa que é o Abismo Caótico. Se a gente abrir o mapa aqui galera, olha quem já tá aqui. Abismo Caótico que precisa de uma missão. Então você completa uma missão, vai liberar ele e lá dentro tem todas essas questões que a gente tava falando ali tá. Novos chefes incluindo o estripador G042, casco de cristal, Kulton, abismante, Harai e abismante Gaia né. Ecologia e estrutura espacial misteriosa, bem como novos inimigos poderosos, trará uma aventura divertida aos errantes. Novo mapa chamado Zona do Crepúsculo. Novo modo de jogo chamado Liberação de Destino, então desbloqueado no nível 30. Não está disponível após o término da manutenção. Espera-se que esteja disponível dia 23 de novembro. Então tem coisas que vai vir ainda né. Novo simulacro, é claro, a Linn e pedido de Linn né, arma inédita. Malha Sombria é o nome, as matrizes da Linn estão disponíveis já aqui no dia 22. Novo sistema chamado Pesquisa Designada. Nova peça de equipamento chamado Ocular Tática. Pacote de tanque do amanhã adicionado à loja. Não, isso aqui é da hora galera. Que desbloqueia o novo veículo, a prosa compra. Esse pacote será vendido com desconto por 228 Tânios durante a versão do Labirinto Caótico e voltará ao preço original de 3 camas. Com a versão de atualização seguinte né. Adicionado ao pacote de crescimento de iniciante na loja com generosas recompensas quando alcançar o nível correspondente. Isso pode ajudar novos jogadores a melhorar rapidamente suas habilidades de combate. Ao atingir o nível 60, pode receber um total de caixa de equipamento bélico de combate vezes 8. Núcleo dourado vezes 10. Comprovante de compra 10. E módulo reforçado 80. Módulo de elevação 15. Caixas de materiais de desenvolvimento. De arma umas 400 e outras recompensas de supervalor. Para o que? A galera que quer começar hoje nos servidores e coisas do tipo galera. Vai ter um sistema aí de ajuda para quem está começando. E durante a versão do Labirinto Caótico haverá um show de fogos de artifício em reflexo às 1, 2, depois meio dia, 1 hora, 19 e às 20 horas da noite galera. Tanto que eu vou tentar abrir live até exatamente um pouco antes das 20 horas para tentar ver isso daqui. Novos eventos, então não temos oferta temporária pedida de arma e das matrizes da Lean. Presente de pedido, abastecimento, máquina de gachapão alvíssima. Eventos temáticos, noite estelar. Consulte as prévias de evento na versão 2.1. Erros corrigidos na animação atrasada e tal. Correção para a galera que estava tendo o erro DLSS. Correção do problema de baixa velocidade de download para dispositivos iOS. E correção de problema que o jogo se fecha no iOS ao entrar em reflexo. Tivemos aqui a compensação com 300 cristais negros. E mais 100 ali pela extensão, porque demorou um pouquinho mais. Acessar aqui também o Twitter oficial da página BR. Aqui a gente já pode ver coisas bem interessantes como a roupa nova da Saki. Galera, uma roupa que vem aí no gacha. É basicamente um Asaki vestido de noiva, né, mano? Olha aí que linda, galera. Quem quer casar com ela já aproveita, né? Olha aí, vestido de noiva total, mano. Fury White. Que isso? Parece até um, sei lá, propaganda de roupa, mano. E aqui a gente consegue ver um pouquinho dos eventos, né? A Noite Estelar, galera, um evento que parece ser um dos mais interessantes, né? Tá aqui, dando esse sistema novo que a gente vai ter lá dos óculos. Que na ideia deveriam ser óculos elementais, né? Entre vários outros prêmios. Então tem investigação ambiental, operação de esterilização de boss e lista de afazeres. E nós temos também o gacha da Saki, né? Que é o sistema aí pra pegar essa roupinha dela, entre outras coisas. Então, dentro do game, entrando aqui, galera, tá cheiaço de evento, né? Então aqui mostra tudo aí o que eu comentei, né? Das coisas que a gente até pode estar fazendo, né? A liberação do destino, galera, sobreviva, derrote e faça estrago numa jornada libertadora. É exatamente PVP chamado Battle Royale, né, galera? O Battle Royale está aqui trazendo um dos modos de PVP mais interessante aí. Que eu vou fazer um vídeo só dele, tá? Aqui tem a pesquisa designada. Eu acredito que é um evento que a gente vai ter que fazer no horário certo, né? Porque não tem nada pra eu clicar ali, parece, pelo menos, né? Nós temos aí o tanque do amanhã, né, galera? Que é a nova montaria. É a montaria Pay to Win, né? Eu até reclamei na época que chegou no chinês. Que é linda, maravilhosa e perfeita, galera. Só que, mano, pra desbloquear, você precisa comprar ânion, né? Então é um negócio meio sistema Pay to Win aí. Só pra quem colocar dinheiro, né? Nós temos aqui o abastecimento. Que tá dando tiros vermelhos. Então já peguei um aqui. Dois. A gente vai pegar no total 5 tiros vermelhos, mais alguns outros itenzinhos. Nós temos o presente de pedido, galera. Que é basicamente um sistema de Summons, ó. Pedido especial de núcleo vermelho. Gastando núcleos vermelhos, galera, você vai tá ganhando vários plêmios. Incluindo, se você gastar 200, uma roupa nova. Olha aí. Dá pra ganhar uma roupa a partir de Summons, cara. Achei bem legal isso. Por mais que essa roupa é legalzinha, né? Não vamos também dizer que é tão feio, mas tá ok. Tem até aqui, mano, ó. Avatarzinho da Mia. E esse item aqui, isso aqui é uma cortina, cara. É um tipo, mano... É um chifrinho, galera, pra você pôr legal também, né? Então conforme você vai gastando tiro, eu acho que o máximo são 200. E depois o ticket especial também na linha. 160 especial, cara. Você pega isso daqui, né? E aqui nós temos a máquina de gacha da SAC, né? Alvíssimo. Pra você sortear aquele padrão, né, galera? Pode vir aqui e comprar com 1000 cristal negros, um 10x. E aí tem a roupa, né? Nessa última roupa da SAC, mais alguns outros itenzinhos. Aqui também a gente tá tendo fragmento do óculos Tática da Fortaleza, né? E aqui a gente tem o Noite Esteselar, que é o outro eventinho, galera. Que basicamente é igual o que a gente teve num passado, onde a gente vai juntando esses créditos aqui, né? Certificado Espelho. Então você vai completando missões. Usar chip pra abrir 3 baú codificado, eliminar 5 inimigos em Vera. E assim vai. Aqui são parte dessa primeira investigação que a gente vai fazer. Depois ele vai liberando a fase 2 e a fase 3, né? Cada fase vai ter um sistema pra fazer. Onde também a gente joga com aquele sistema de server, né, galera? Ou de jogo inteiro. Que a galera vai doando. Conforme a gente vai entregando, a gente vai ganhando a carta. E a gente vai ganhar aqui uns prêmiosinhos, conforme o nosso server por trabalhando nisso, né? Tem até ticket especial. E aqui nós temos a loja. Tá dando já aqui de cara 2 núcleos vermelhos, mais um monte de outros itenzinhos legais. Vai liberar depois mais 2 núcleos vermelhos aqui. Até tá falando que é a fase 2. Depois na fase 3, mais 2, galera. Já são 6 tiros vermelhos. E aqui a gente tem o drone, cara. Uma das relíquias mais importantes, se você quiser dar dano no game ou até ir pro PVP. O drone tá aqui, você tem que comprar. Sem contar que nesse evento também tem fragmento de Ocular Tática da Fortaleza, né? Que é o novo item aí pra gente usar, galera. Lembrando que aqui a gente ainda pode resgatar, né, galera? 5 moedinhas o Gachapon da Saki. E antes da gente ir lá gastar, vamos dar uma olhada básica aqui na Lin que chegou, galera. Então, o Gacha da Lin, galera, vocês têm que lembrar, tá até aqui embaixo. Arma de Lin, malha sombria, não vai entrar pra seleção de armas de escolha permanente. Ou seja, a da Saki não tem essa prévia aqui embaixo. Significa que quando der o tempo certo, alguns meses lá no futuro, a arma da Saki vai vir pra onde? Armas de escolha. Tá escrito bonitinho aqui. Então, ela vai se tornar uma dessas armas aqui. A Saki é uma das últimas que vai fazer isso nessa nossa contagem atual. Agora, malha sombra não vai entrar pra armas de escolha. Ou seja, se você quer a Lin, galera, você só vai conseguir pegar ela através de summons. E pra conseguir ela, você pode conseguir na sorte jogando 10, 1, o que for. Mas jogou 120 tiros, pegou 120 moedas, chamado de ouro incendiado sombra. Você compra a arma da Lin sem problema algum. Ela não é uma arma especial a ponto da gente não conseguir ela. A única coisa que você precisa são 120 moedas, você vai ter a Lin na sua conta, certo? E na pergunta, todo mundo vai falar, Lin veio ou não veio nerfada? Vamos dar aquela analisada, por quê? Já começa aqui nas habilidades dela, que tá exatamente igual, tava no chinês. Despedaçar 11,50 e carga também 11,50. O ataque básico dela, galera, não mudou o dano. Os ataques aqui, aéreo também, mesma coisa no dano. Mesma coisa os outros ataques aqui. Todos os ataques dela parece que estão com os mesmos danos. Isso aqui não mudou nada, tá? O ataque de esquiva também não mudou nada aqui na questão da esquiva. A habilidade dela, galera, que é o principal da Lin. Quem não viu, eu fiz um vídeo falando de como ela tá funcionando no chinês. E ali você vai poder ter uma base de como a Lin realmente funciona. Mas o grande porém foi aqui, na habilidade do Reino do Luar dela, né? O Reino do Luar, galera, é a habilidade que além de fazer a própria Lin fazer as coisas mais incríveis, ele dá o upgrade, basicamente, pras outras armas e melhora o seu combo conforme você utiliza ela, né? Aqui teve até uma alteração que aumentaram 5% no dano do Reino do Luar aqui. Você aumenta 15% em vez de 10%, que nem no chinês, né? O resto aqui parece que não mudou nada. E aqui nas passivas, galera, ela faz um minhão de coisas. Ou seja, as habilidades para ela mesmo, nenhuma foi alterada. Só parece que ela ganhou um poderzinho a mais. Agora, na passiva chamada Mestre de Armas, galera, conforme você equipa armas de dois elementos com a Lin, ou seja, duas de fogo dentro do Reino do Luar, né? Você vai transformar o seu golpe Reino do Luar em fogo Reino do Luar. Faz o tempo de queimação durar 4 segundos a mais e os alvos vão tomar 15% a mais de dano. Quando ele estiver com o escudo, não mudou. O do raio, galera, que era um dos mais interessantes, quando você usa duas armas elétricas, o Reino do Luar vira o Reino do Luar do raio, as suas esquivas têm 65% de chance de não consumir a tentativa na hora que você esquiva. Isso, para mim, é o negócio mais interessante aqui. Só que o que mudou é que no chinês você ganhava também um sistema de 35% de dano a mais com ataques de esquiva. Então, aquele ataque que você esquivar e bater daria mais dano no chinês. Aqui, ao se esquivar, 5% de chance de se esquivar de dano de ataque. Então, você tem até uma chance de não tomar o dano, além de tudo. Zerar o dano por aí, né? Então, o dano elétrico, no total, aumenta em 10%. E lá, no chinês, aumentava em 30%. Ficou um negócio um tanto diferente, a gente teria que testar. Mas eu acho que ainda ficou legal, tá? O gelo, galera, mudou. Porque lá no chinês congelava a galera depois de 12 golpes lá e tal. Era um negócio bem melhor. Batia 10 vezes, você congelava a galera. E por 15 segundos e durante esse tempo você dava 22% a mais de dano. Aqui você vai dar 10, né? Depois, o físico. Quando você usa duas armas físicas, parece que você vai causar dano de 50% do ataque, mais 3 por segundo aos alvos no alcance. E lá no chinês, parece que era 150. Então, eles deram uma balanceada em algumas coisas aqui. Principalmente nas armas de gelo, que hoje no nosso server é o melhor kit, né galera? Antes as armas de gelo eram muito apelonas, então agora você pode até utilizar os outros combos que vai ficar bom. E aí você tem o equilíbrio, né? Quando você equipa duas armas de elementos diferentes, seu ataque aumenta em 15% dentro do reino do luar de qualquer jeito. Então, vai aumentar 15% para todo mundo e é isso, galera. A primeira estrela dela não foi alterada. A segunda também não, é claro. A terceira estrela também não foi alterada. A quinta estrela também não mexeram. Porém, a sexta estrela, galera, teve um aumento aqui, né? Sob o efeito do reino do luar. Aumenta o ataque em vez de 15% para 23%. Então, eles aumentaram algumas coisas aqui e diminuíram outras acolá. Basicamente, a Lin não teve tanta alteração perto do chinês. Principalmente no que ela faz. Porque a Lin, como eu disse até nos outros vídeos, ela é o Coringa, galera. Pelo fato dela ter aqui a ressonância elemental. Combinar a malha sombria com qualquer outra arma cria o efeito de mestre das armas. Damas da noite aparecem aleatoriamente ao redor do alvo e explodem dentro de 1 a 3 segundos, causando 25% de dano em área. A Lin continua sendo uma ótima personagem para você ter na conta e fazer o principal dela, que é trabalhar combinações com outras armas. Mesmo que esse vídeo não seja para a gente falar exatamente o funcionamento e como cada coisa funciona e como você vai usar, o ponto principal é que a Lin, com zero estrela, estaria funcionando ok nas questões principais. Agora, as estrelas, elas vão melhorar principalmente algumas coisas que a Lin faz, que nem a primeira melhora o dano da dama da noite, que ajuda para as outras armas, aumenta os danos dela. E vai fazer até coisas que nem a terceira estrela. O intervalo em que o reino do luar, por exemplo, gera, as damas da noite diminui. Para você ainda além de dar mais dano, fazer com que essas damas da noite prendam os inimigos ali. E a duração do reino do luar aumenta. Então, aquela área que a gente cria vai durar mais tempo. Isso já soma as combinações de dano que as outras armas vão dar. A quinta estrela, sobre o efeito do reino do luar, ganha 30 cargas de arma por segundo e ainda aumenta o dano causado por habilidade de descarga em 15. Na quinta estrela, ganha mais carga e mais dano, até para as outras armas e para ela, acredito eu. E na sexta estrela, você vai ganhar mais tentativas de uso do reino do lunar. E se eu não me engano, a gente já pode usar meio que duas vezes, né? Sem contar que volta mais rápido. Usar a descarga de arma três vezes faz a gente ganhar mais uma tentativa de reino do luar. Ou seja, tudo aqui, galera, é para você trabalhar o seu reino do luar e na sexta estrela ainda aumenta em 23% de dano. A linha zero estrela vai ser o combo maravilhoso para as outras armas. Só que conforme você vai upgrade dando ela em estrelas, ela vai melhorando para ela mesmo quanto ela dá de dano, quanto também para o reino do luar dela dar mais dano para as outras armas. E quanto mais tempo o reino do luar estiver ativo, mais você vai ter os efeitos das outras armas sendo ativo. Que isso a gente pode ver até na gameplay, né? O ponto principal da Lynn, na gameplay dela, é que ela é uma arma que bate de longe, é uma arma de dano, bate bem legal, galera. E bate forte, tá? Ajuda você a quebrar escudo, como também ajuda você a dar recarga de arma muito rápido para você usar ultimate muito rápido. Então, dependendo do que você estiver usando, a Lynn vai fazer o seu combo melhorar bem legal. Você tem ataques de esquiva que até procuram o inimigo, tá vendo? E gera uma área, galera, um ali de dano. Você batendo no ar, você bate de um jeito bem legal também. Apertar e segurar, você cai dando danões, né, mano? É bem legal. E se você apertar e segurar, galera, olha que da hora. Essa flor que aparece ali em cima e você taca. Um negócio que sai empurrando, derrubando, puxando, sei lá. Mas aquilo ali é um golpezinho bem interessante, certo? O ponto principal da Lynn é, claro, Reino do Luar, que é a habilidade forte dela, tá? Essa habilidade, galera, faz você pular e basicamente sair voando, certo? Olha que top, mano. E você pode ficar realmente pulando aqui dentro e não subindo aí, ó. Tá vendo? Olha que doideira. Tome cuidado na hora de cair, porque se o reino acabar ali, galera... Eu acho que aqui é o limite, ó. Tá vendo? Você toma dano, eu tomei, olha lá. Tá vendo? Esse é o bendito reino. Ou seja, o meu reino aqui, eu acredito que até tá de Volt, galera, ó. Um... Ou não, tá Volt. Vocês podem ver aqui nos cantos, ele tá aparecendo dentro desse sisteminha roxo que é o Volt. Ou seja, olha lá. Se eu usar a esquiva, tem hora que não consome a esquiva. Então você vai utilizar esse reino da melhor forma correta e fazer a melhor build pra você, galera. Além dos Night Boons. Então você pode utilizar tanto a fórmula do reino, quanto você pode utilizar sem o reino pra ganhar bônus e só ganhar bônus de dano. Então a Linn é a melhor arma pra você fazer um combo. É legal, galera, que dentro do reino, como vocês podem ver, a gente vai tendo carga de habilidade também, tá ligado? A habilidade tá dando carga. Então imagina que aqui, ó, eu posso ficar esquivando e usando ataque de esquiva aqui dentro, correndo até com a própria Linn, e não consumindo a minha esquiva, tá ligado? Isso usando Volt. É claro que, mano, fogo vai aumentar o dano, físico vai dar dano a mais dentro dessa área que a gente cria aqui. O gelo, golpe de gelo. Então conforme você bata com as armas de gelo, você vai dar mais dano. Mas lembrando, galera, que conforme você usa esse campo aqui, ele já vai tá dando dano, certo? E pra gente ver como é lindo, né, galera, ela ainda tem o Ultimate dela que arregaça e melhora tudo isso, né? Basicamente o Ultimate dela, galera, até ajuda você a controlar os inimigos e tudo mais, cara. A Linn é muito maravilhosa, mano. Certo? Então ela é um complemento total para as suas armas e seus combos, galera. Então, o ponto que eu gosto dela é que ela faz muito controle também, ó. Olha lá, olha essas áreas de dano que a gente dá, né? Você esquiva e bate, cara, você vai colocando danos a mais em área. Vamos utilizar agora o Ultimate dela de novo? O Ultimate dela dá uma sugada nos inimigos, controlando eles demais. E se você tivesse usado isso daqui, ó, automaticamente isso aqui fica dando dano, né, nessa área, daí conforme você tá matando os bichos. E aí, se você estiver voando, galera, ó, tanto que você pode cair nos caras, pode bater rodando, bater do ar, ó. Mano, dá pra fazer milhares de coisas, cara. Dá pra ficar só esquivando, tacando esse golpe aqui, quase que infinito. Taca outro pra gente voar e só controlando os inimigos ali, ó. O que que eles fazem agora? A Lin realmente é uma arma legal de se jogar e uma arma útil pra se usar num combo, galera. Com basicamente qualquer outra arma, mano. O que que os bichos fazem agora comigo voando desse jeito? Uhul! Uhul! Só esquivar, galera, ó. Só esquivar nada, só você apertar o de pular pra frente, ó, é diferente de esquivar e bater, né? Aqui você tem um golpe, tipo, pra frente ou pro lado e o de pular, mano. Ó, uhul! De novo, mano, sem pisar no chão, cara. Que bagulho doido, galera. Segura! Certo? Essa aí é a Lin. E essas são as novidades de hoje, galera. Tem muito mais coisa pra ver, falar. Mas esse aqui é o resumo. Quem for sumonar na Lin, boa sorte. E vem pra live de hoje que eu vou sumonar a minha, galera. Tamo junto. Valeu, falou e até. E não esquece aquele likezão pra fortalecer. Ué!